CAPÍTULO 2 Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas, havendo o primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornámo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mas, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falámos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca ousámos de palavras lisonjeiras, nem houve um protesto de avareza, Deus é testemunha. E não buscámos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos ereis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregámos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que querestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exhortámos e consolámos, a cada um de vós, como o Pai a seus filhos. Para que vos conduzísseis dignamente para com Deus, que vos chama para o Seu reino e glória. Pelo que também damos sem cessar, graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também operem vós, os que querestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judeia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos, com grande desejo, ver o vosso rosto. Pelo que bem quisemos, uma e outra vez, ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nulo o impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo.